E aí galera do BHC Roda Olha nós aí Olha o Sergião com a nós aí E aí Namoré Namoré tem a mãe Toca muito Namoré Namoré é fraca Que mais rápido Tá doido Toca muito É Bruno Firmou o toro Só afirmar que o trem é feito Namoré tem a mãe pra caramba Olha como ele toca Caraca Caraca Caraca